Essa palavra define muito bem o Carlos Augusto, um jovem que tem paralisia cerebral e que encontrou na natação uma forma de desenvolver o corpo e de não ficar parado. Veja só. Essa é uma história de resiliência. Quem vê o Carlos Augusto na cadeira de roda nem imagina do que ele é capaz. Hoje, cadeira de roda nadando, nada com a cadeira de roda, já me fizeram essa pergunta. Aos 20 anos, o Carlos faz faculdade de educação física e é para-atleta. A natação entrou na vida dele como fisioterapia e em pouco tempo virou paixão. Dormia falando de natação, acordava falando de natação, índice, eu ficava de olho em tudo. Agora chegou a hora que o Carlos mais gosta, que é entrar na piscina e começar a treinar. Aqui ele recebe a ajuda da professora, que auxilia ele a sair da cadeira e entrar na água. O Carlos não tem a mobilidade das pernas, mas isso não impede que ele faça o que ele mais gosta. A partir de agora, o Carlos encontra o lugar em que ele se sente mais feliz. Não é difícil entender por que nadar faz tão bem a ele. A professora Verônica é quem o orienta na piscina. Quando ele está dentro da piscina, ele é livre, ele consegue se deslocar até sem o auxílio de ir, né? Por exemplo, na cadeira de... ele é um talento. O Anan conseguiu medalhas no campeonato brasileiro por estar dentro dos oito melhores do Brasil em competições oficiais do ano passado, né? Então, assim, ele vem melhorando gradativamente. Mesmo sem conseguir bater as pernas, ele vai indo, indo, indo... Eu quero deixar que a minha história, você pode vir de baixo e pode conquistar o seu lugar, né? Independentemente das limitações e dos obstáculos. Independente das limitações. Nadar ajudou o Carlos a chegar mais longe. Na água, ele desenvolveu o lado motor e se encheu de sonhos e objetivos. Eu quero representar a seleção em vários campeonatos. Então, acho que não é só uma vez, tipo, ir em uma e... Eu quero mais, então... E eu não quero só ir, eu quero brigar por melhor. Se nem a paralisia cerebral foi capaz de fazer o Carlos parar no lugar, Agora, com preparo, acompanhamento e muita dedicação, ele quer mostrar que, nadando, se chega aonde quiser. A limitação, ela fica fora da água. Quando eu entro, eu me sinto como um pediatra. Acho que eu me sinto como se tivesse nascido para nadar. E aí E aí E aí